Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus Eu quero mostrar pra vocês Eu tô aqui no Alto de Casa plantando as mudas de Palmeira Na entrada aqui de casa, eu vou estar mostrando pra vocês, viu? Aqui, ó É a estrada principal Certo, ó Vem de pratinha E vai pra Medeiros Aí aqui é encruzilhado, ó, tá vendo? Ali tá meu carro, ó Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora A gente fizemos uma cerca paraguaia aqui, ó Na entrada Ali tá a porteira E aqui eu vou estar plantando umas mudas de Palmeira Aqui eu vou mostrar pra vocês Eu plantando essas mudas, ok? Tá um vento danado aqui Eu não sei se o som vai ficar bom, porque Tá ventando demais Tava chovendo mais cedo E agora deu uma estiada E pegou um vento danado É isso aí Pessoal, é o seguinte Eu já fiz os buracos aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Vão ser três de cada lado, ó Aqui um buraco Ali é o outro E lá o outro E do outro lado também Vou mostrar pra vocês Passando um carro Barulhento aqui É o seguinte Cuidado, né? Seguinte Você tá vendo que tá cheio de mato aqui? Pois é Eu vou plantar elas agora Com esse mato É bom proteger elas uns dias Pra elas não ficarem muito visíveis Até pros outros Passa gente na estrada Pode tentar arrancar, sabe? Pra levar Já aconteceu aqui Da pessoa plantar na beira Da estrada Vocês vão arrancar elas E levar pra plantar na casa deles Então no mato, assim Ela fica mais Menos visível Aí daqui uns dias Eu creio que daqui uns 15 dias Eu venho cá e bato um herbicida Aí a gente enraizou Já não tem tanto perigo mais, né? Aqui, ó Quem tá aqui comigo? Oi, gente Tudo bem? Tudo bem? Ela não tá muito bem, não, gente Ela arrumou uma dor nas costas Maljeitadinha Tá mal hoje Mal, mal É, ela passou até Quase que de cama Ali, ó Quem tá me ajudando também, ó Dá um oi pra galera aí, ó Que? Não, dá um oi pra galera Então tá bom Vou passar pra Lu Ela vai gravar Eu plantando Oi 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 Ó Mostra aqui pra eles, meu bem Isso aqui é a uréia, minha uréia empedrou, é uma dupla, uréia e a dupla, é calcário, aí o que eu vou fazer, só para vocês verem, vou jogar um pouco de calcário assim, e agora eu vou jogar um pouquinho de uréia no fundo, jogar a terrinha em cima, porque ela não pode ficar direto com contato com o adubo, agora vamos começar o plantio, é, vamos começar, né, e é, né, o quarto está aqui, o aral, o aral está hoje, eu vou plantar uma, mas é difícil, para o meu pai fazer o mundo, bora, põe ela no centro do buraco, põe um pouco de terra, melhor dizendo, né gente, terra é difícil, agora não põe mais um pedaço de uréia, mas não mata, não mata, não mata, não mata, não mata, agora com a mais calcário assim, na terra, ó, agora chega a terra nela não está para o mar é a flor de coquinha é porque senão ela sai torto depois vamos lá para mais uma eu nunca riquei ela desse lado não aí pessoal é o seguinte está plantado vou mostrar todos eles para vocês são seis mudas vou catar esse saquinho agora porque senão fica aqui e a zaca sai doida e comia neles o saquinho vai jogar no lixo um dois três desse lado mais um saquinho pessoal deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui depois o papai põe lá dentro eu deixo assim mais baixo vamos ver se vocês estão vendo olha lá o buraco não sei se você dá para perceber mas o buraco é mais fundo um pouquinho do que o nível da terra é bom para a água da chuva empoçar e aguar ele e agora depois eu venho aqui com as pá de esterco esterco de curral e põe neles para eles ficarem bem fortes porque aqui a terra é muito lavada é terra fraca eu tenho que estar adubando bem aqui mais o outro mais o outro e mais o outro vou juntar o lixo aqui para me pegar ele e descartar aí gente depois eu vou estar mostrando para vocês nós vamos acompanhar esse coqueiro crescer viu gente depois eu vou mostrar para vocês aqui depois de tudo batido hand up nessa área aqui aqui eu quero plantar uma outra coisa aqui nesse cantinho vou ver o que é quero plantar uns trenhos aqui bonitinhos quero fazer disso aqui uma entrada bonitinha pelo menos a entrada da fazenda fica bonita agora pessoal aqui eu fui lá em Bial eu quero mostrar para vocês fui lá em Bial lá tem um viveiro comunitário da prefeitura que eles doam para a gente 10 mudas por pessoa como foi eu e a Luciana a gente pegamos 20 mudas que é uma mora uma ameixa e uns beijo que na verdade nós chamamos de beijo mas o nome verdadeiro é hibisco isso aqui é uma flor branca eu não sei o nome e esses aqui é uns bambus que se houver pôr na tela eu acabei de plantar as mudas aqui agora então eu vou lá na casa dele levar esses bambus para ele aproveitar que eu já estou aqui no alto viu e aqui o neném está aqui de bairro a casinha de bambu dentro do carro é isso aí gente pessoal é o seguinte eu plantei as mudas de palmeira lá em cima e agora eu vou plantar mais umas aqui na porta aqui da fazenda aqui que essas mudas eu tinha elas há muito tempo guardadas ali sabe elas vieram muito pequenininhas para elas crescer que é uma muda de goiabeira uma muda de hibisco e duas é a minha mãe chamava isso de semplostrosa mas eu já vi alguém que fala isso primavera não sei se é eu sei contar para vocês que é dessa aqui olha aqui a coisa mais linda gente por isso que é bom plantar essa aqui é planta minha já está vendo coisa bonita agora vou estar plantando essas aqui depois de plantada eu mostro para vocês eu quero fazer mais umas mudas porque lá no 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 viveiro comunitário lá não tem muita muita variedade de cor e essa flor aqui tem variedade demais tem branca tem creme assim quase branca tem muita variedade eu quero estar fazendo algumas mudas algumas variedades vamos plantar aqui sabe mas então é isso aí gente eu vou plantar elas correto aqui gente ali também tem uma primavera aqui isso aqui é uma primavera vou mostrar para vocês vermelha ela está começando a dar botão só que quando eu fiz a muda eu joguei lá um giló seco e uma pimenta dentro do saquinho e quando eu plantei aqui nasceu é para vocês olha o tanto de giló ah mas você deixou eu perder não é porque esse giló é de raça e eu quero largar isso aí para isso cair no chão e ir nascendo para a hora da baixa isso aqui é o giló de fazer conserva eu vou mostrar aqui uma curiosidade para vocês verem aqui ó ali está vendo o tamanhozinho deles eles são pequenos e outra curiosidade é precisaria achar um aqui para mostrar para vocês mas não estou conseguindo achei empanhar um aqui só para vocês verem aqui gente ó ele não dá igual o outro giló ó está vendo ele dá penca de giló ele dá 4, 5, 6 giló numa penca ó está vendo enquanto o outro esses outros nossos aí ele dá de um a um para aqui e para ali né ele dá igual esse aqui só um assim ó essas outras qualidades essas outras variedades aí só que esse dá as penquinhas aqui não tem muito ó porque ele já está deu muito aí tirou a força dele mas é isso na verdade ele é um pé de giló que não era para estar aqui e tá eu vou deixar ele aqui essa essa primavera vai subir para cima e larga ele aí se não é empreguejando a horta vai nascendo para a horta fora e de acordo com o que foi nascendo aqui vai deixando e pronto né aí gente como vou metido eu falei que ia mostrar para vocês elas plantadas aqui ó um hibisco uma primavera essa primavera ainda é hora da botão uma cachorra deitada ah não né cachorro não se mostrar não a outra primavera essas foram as mudas de hoje viu e aqui a goiabeirinha aqui gente há muito tempo assim que eu fiz essa cerca eu plantei umas mudas que foi na época da seca mesmo que eu aguei elas não adiantou é Maria Mijona vocês vão falar essa aqui é uma delas ó aqui outra tamanhozão dessa aqui já ó tá vendo e essa aqui é uma amoreira ó tava podando ela ali agora tirando alguns ladrão fazendo uma poda nela é ali embaixo que é uma primavera que eu plantei também assim que eu vim pra cá mas eu vou mostrar pra vocês hoje isso aqui as trens em seco eram pé de manga morreu mas ela planta outro no lugar dele isso aqui é uma primavera gente essa primavera nunca ficou boa ela cresce de cipol o trem é mais esquisito aí cai as folhas ela ainda agora tinha um pé de cabaça que eu ranquei ele me atentando mas ela ela não ela é muito bonita a cor dela mas ela não presta não e ela tá cheia de broto mas vamos ver o carro virar né se ela não prestar na ranca ela é pra um todo retirou uma galinha ali e eu tô escutando aqui tem pinto perdido pra tudo enquanto ar nessa horta eu recatei um pus ali e aqui nunca vi isso nessa época pintinho dando piolho gente mas aí a noite ela é bravinha demais a noite na hora que escurecer eu vou lá aquela lanterna vou pegar ele e fechar uns dias pra até os pintinhos ficarem mais grandinhos pra que se não morre tudo é aí gente a urna tem pôr do sol ó tem a nuvem de chuva tá vendo é bô tô olhando aqui a imagem desse aparelho é linda vou sentar aqui agora um minutinho pra me gravar a paisagem e fazer os comentários com vocês gente eu fiz um vídeo nesse aparelho é foi o segundo vídeo que eu fiz postei o vídeo gente eu não sei se é não é internet internet tá ótima não sei se é um problema no youtube ou o que que é meu vídeo não quer baixar gente ele baixa até 20 22% e trava não sei se é o defeito ah não sei explicar pra vocês porque se falasse que é o é do aparelho não tá sabendo mexer com ele no primeiro vídeo eu postei beleza deu certo funcionou então não é né eu não sei o que tá acontecendo não gente então eu tô fazendo esse hoje e vamos ver né se postar se der certo vocês vão ficar sabendo porque que é que eu não coloquei vídeo no youtube gente pessoal então é isso aí é mais esse videozinho hoje né plantando as mudas espero que todos tenham gostado se gostou comenta compartilha se inscreve no meu canal ative o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo né e é isso aí gente um abraço a todos aquele beijo até mais fui